Estou trabalhando há três anos com os materiais Nideira. Esse ano estou com os três novos materiais da Nideira, que seriam o 6446, 6299 e o 6010. Todos estão, assim, com sanidade muito boa. O 6446 é um material novo, o Xtend. A princípio, até agora, muito bom, com sanidade muito boa. Estou gostando do material. Tenho também o 6299, que é um material de super caixa, um material de boa produção. Está extremamente muito bom. Estou gostando muito dele. O 6446 e esse 6299 estão em teste recém com eles. E eu tenho o 6010, que já tenho o terceiro ano com ele. Muito bom de produtividade, resistência ao sol, uma boa produtividade, sanidade. É um material que estou gostando muito. Estou pensando em aumentar bem a área desse material.